Pessoal, começando mais um vídeo aqui, estamos indo pra mais um treino, vocês gostaram bastante, então estou gravando hoje novamente aqui, certo? O Rodrigo tá aqui, ó, diga oi Rodrigo. Oi pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos indo de carro, né? Porque já é o que? Já é 3 horas, né? 3 horas. Estamos indo para o mesmo campo, lá pra Uliacista e pro Joaquim, tá bom? E aí vou gravar tudo de novo pra vocês, as carreiras tudinho, tudo bem direitinho, tá certo? Tchau, 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 tchau. Vai Rodrigo, ele está te esperando para dançar Pega o seu celular, vai dançar também Pega o seu celular para gravar O que vocês vão lá para trás do boi? Pega o seu celular para gravar 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 Sai daí homens, você vai saber Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto Pode assistir, está fazendo outro Até Rafael Puta que o celular está vendo Pega o celular na tarde Não tem canal não O que tem lá é frango Ele tem vontade de assistir também É sábado Bota o rebote para trás Bota para trás É, pode cair na frente É, afinal está saindo que aí Está saindo que a besta É, é doido Estou com o pé aqui Espera aí Vai organizar aí Luciano direitinho vai Organizar aí Todo mundo aí direitinho Deixa isso aí para depois Deixa isso aí para depois Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Cadê o celular? Cadê o celular? Canta! Tem música, mas tem música Tem que terrasse aqui não Tem que aparecer a mulher Só tem que aparecer a mulher O que? Não Você quer se esconder Vamos lá Vai Vamos soltar o barro Fica de lado Fica de lado Fica de lado Tu é o no meio Luciano Vai Ele quer se esconder Ele quer se esconder No meio Rodrigo não bota ele no meio De Joaquim e de Mateus Já Vai 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 Valeu Valeu Pessoal Os meninos já vão começarem a treinar Tá certo? Fizemos aí essa brincadeirinha lá no currado Né? No começo É E agora eles já vão começar a treinar Acho que quem vai correr primeiro é o Luciano Mas Já sido batendo em esteja Vou mostrar pra vocês Que ele é É Ó É Ó É 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 Ei, lá vem os masters A dupla aí Da categoria master Vai, que eu vou só observar aí Como é que você corre Capá louco, olha aí Vocês viram? No vídeo nem apareceu Perdi a carreira de Luciano direito, meu Deus Ei, dá outra Eu lá sei que assim foi capa louco Eu não sei que assim Eu não sei que assim Eu não sei que assim Pode ser doido aí dá alta estão levando para a fábrica é o mesmo daquele dia está aí oi a a a a a a a a Tchau, tchau. 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 Olha, vai cair. Rafael vai correr sem coisa, só de vermelho. Tchau. Porque o Luciano está sozinho, não? Tchau, tchau. Olha, vai cair. 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 Olha. Vai cair, vai cair. Olha, vai cair. Olha, vai cair. Olha. Gente, tô aqui Na Vitória 10 De lua até a luva fizeram eu botar Mas foi legal Primeira vez montando um negócio Deu um pouquinho certo Foi muito ruim não E aí? O que foi que vocês acharam Da tentativa de puxar? Me esqueci do pescoço Rodrigo disse Tu vai primeiro pro pescoço Eu lá me lembrei do pescoço Foi bom A hora A situação de estar aí Era correr mesmo Pessoal Estamos voltando pra casa Os capacetes As outras coisas estão ali E aí Rodrigo Oliveira O que você achou de hoje? Rapaz, eu gostei do treino Perfeito Pra ir pra uma Brincadeira aqui Domingo, né? Dar passagens nos animais Foi legal o treino Tá louco Os animais estão correndo bem O raqueiro novo aí Amigo nosso mesmo O pai do Cianney também Hoje Mas é isso mesmo O raqueiro ali Eu pensei que ele ia dar a queda Não foi hoje Mas Mas não deu não Mas assim mesmo Tá começando Mas diga aí Como foi Eu correr no animal Porque eu nunca montei Na minha vida Correu bem Correu bem Correu ruim não Porque eu nunca montei Né? É Nessa égua Nunca montei Nem pra andar Nem pra nada A pessoa tem que correr Mas não há confirmação No animal Tem que ir com raio de centro De só um animal pra correr E vários E aí? Vocês achavam que eu ia derrubar o boi E aí? Eu fiquei tão na expectativa Pra ir se ia dar a queda No boi Ele já tava esperando Era uma queda Ele disse A volta Eu passei a volta certa Não foi? A volta certa Quem tava batendo pra mim Era o Luciano Luciano Chaves Porque como ele A égua dele Ele é acostumado A correr na égua Aí Ele ia me dizendo Não era Rodrigo? Como é que era? Mas foi legal Não foi? Consegui passar a volta Direitinho Foi Só não Só não puxei Porque eu esqueci Que a égua Existia o pescoço Esqueci o pescoço da égua Mas é assim mesmo Mas Nós botou lá e E Como é? Rafael também Correu Rafael é o dono da égua Tirou um boi Rafael é o dono da égua Luciano disse que Rafael é o dono da égua Não Que é o dono da égua É o Luciano Estamos indo para casa Já está de noite Faz de novo 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 Pessoal E finalizar aqui o vídeo Para vocês Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar aí Esse treino Da gente Hoje é sexta-feira Vou tentar postar amanhã Nesse sábado Eu fiquei muito feliz Que o Luciano Botou eu Para correr na égua Que ele corre Na Como é o nome? Vitória 10 Na Vitória 10 Pela primeira vez Montando nela E acho que até Saí bem Me saí bem Mas engraçado Que foram botar eu Para derrubar O meu primeiro boi Deu certo não Que eu esqueci Que a égua tinha um pescoço Não fui para o pescoço Da égua Mas da próxima vez Vou lembrar Vou lembrar Que a bicha tem o pescoço Para me se agarrar Mas é assim mesmo Primeira vez Mas gente Fiquei muito feliz Não treinei no Baby Hoje Mas eu fiquei muito feliz Tá bom? O treino de todos Foram muito bons O vídeo de Luciano Peço até desculpas Fiquei tão empolgada Em ver Olhar para ele Na carreira Olhar para ele mesmo Correndo Que esqueci o celular E o celular foi subindo E ele deu uma capa louca E eu não gravei Porque o celular foi assim Fiquei tão entertida nele Que o celular foi fazendo assim Subindo Subindo E eu perdi Mas foi muito bom Todo mundo treinou muito bem E a gente quer agradecer novamente A Joaquim A de Assis Por ceder lá o espaço Para a gente ir Porque é uma pista maior Aí a gente vai pegando mais A prática É bom até para a gente Compre os animais Então é isso gente Fiquem com Deus Um cheiro bem grande No coração de cada um de vocês E deixa o like De vocês E se vocês gostou De acompanhar Deixa aqui no comentário Tá bom Dizendo o que gostou O que achou do treino Tá certo E um cheiro Tchau Até o próximo vídeo Tchau